Agente fora de ação Que da puta Que coisa linda Puta que pariu Ô senhor Uruburus Puta merda Se matar aquele poço Ele dota o outro também Ai meu Deus Seu Vamos, 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 vamos ver Aeee Mais só depois de 2 segundos Mas passou 2 segundos Entendeu? Vou até gravar Valeu Vou até gravar essa porra aqui O modo aqui Se quiser